River Plate decide venda de Dela Cruz ao Flamengo, tem algumas atualizações aí sobre o Dela Cruz, vão bater um papo aí sobre isso, vão bater um papo sobre Roger Sampaoli na entrevista coletiva, porque, rapaz, sobrou aí até pra diretoria do Flamengo, vão bater um papo aí sobre isso, o Mengão vence na Libertadores, né, vamos repercutir um pouco mais essa vitória de ontem, então, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, assina o sino da notificação e deixa o seu like, meu parceiro, quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal, então vamos continuar crescendo, se inscreve, assina o sino, deixa o like, se inscreveu? Então vem comigo, Robro Negro, vamos às notícias do Flamengo, e se tem uma das coisas que me deixou mais feliz nessa vitória do Flamengo sobre o Racing ontem, foi que os crias do Nio Durubu, Vitor Hugo e Wesley decidiram a parada, eu fiquei muito feliz com essa situação, né, mostrando a base, a força da categoria de base do Flamengo, apesar de contratar inúmeros craques, jogadores caros por aí, e como sempre, a base resolvendo os jogos do Flamengo aí, craque o Flamengo faz em casa, como já dizia as pessoas, os mais antigos, né, da época do Zico e coisa e tal, muito bacana esse tipo de coisa acontecer, um gol do Wesley e um gol do Vitor Hugo, parabéns a esses dois jogadores. E Guerreiro, ó, caladinho, hein, e ó, tem que pagar o Flamengo aí, que você tá devendo um milhão e oitocentos mil reais ao Flamengo, pelo prejuízo que você deu ao Flamengo, quando você caiu lá no exame antidope da seleção do Peru, ficou ó, mó tempão desfalcando o Flamengo, então, ó, pode pingando a grana aí na conta do Flamengo, que eu já tô sabendo dessa história já, e chora, mais uma vez, jogou nada contra o Flamengo, sempre não joga nada contra o Flamengo. E, ó, o Flamengo tem simplesmente nove jogos de invencibilidade sobre o comando de Jorge Sampaoli, são seis vitórias e três empates do técnico argentino nas últimas nove partidas, e agora tem o confronto contra a equipe do Grêmio no próximo domingo, às seis e meia da tarde, três pontos importantíssimos pro Flamengo seguir firme na batalha pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que nesse momento, é o quinto colocado, o Grêmio é o quarto, vencendo o Grêmio, o Flamengo ganha mais uma posição, posição essa no G4 do Campeonato Brasileiro, depois vai ter uma parada de dez dias, né, pra data FIFA, período esse que o Flamengo vai poder recuperar atletas, o Sampaoli treinar a equipe sem ter que viajar, sem ter que jogar partidas, então vai ser um período aí de bom proveito pro Sampaoli treinar esse time do Flamengo. E no meu entendimento, né, pros haters do Sampaoli e a tristeza, porque ontem o Sampaoli foi certeiro na escalação do Flamengo, porque eu acho que foi a melhor escalação possível, com dois meias armadores, mais o Gerson, que também é um atleta que tá jogando de meia ali, aberto pela esquerda, que são construtores, são jogadores que jogam pelo meio, que constroem a jogada, né, então acho que isso funcionou, você vê o passe do Derrassi queita pro Gerson, o passe do Gerson pro Wesley, né, o Flamengo jogando com os dois laterais bem abertos, bem espetados pra abrir ali o campo do Racing, então achei um bom primeiro tempo da equipe do Flamengo. E no segundo tempo, o Sampaoli foi certeiro nas substituições, o gol da vitória nasceu pela esquerda dos pés de Vitor Hugo, em jogada com participação também do Everton Cebolinha e também do Matheus França, juntamente com o Eric Pulgar, que tá jogando realmente uma barbaridade. Mas do gol da vitória do Flamengo, três de quatro que participaram do lance, três vieram do banco de reserva. Vitor Hugo fez o gol, Matheus França e Everton Cebolinha. Então tem que se atentar a esse fato aí, vitória com o dedo do técnico, tá? O Racing fez um jogo muito correto, fechadinho, time chato, rapaz, time enjoado, faz cera pra que ele tava ficando puto ali, né? Foi um adversário difícil pro Flamengo. O Mauro César até escreve aqui no tweet dele, como já havia alertado após uma fase horrorosa, o time argentino já dava sinais de melhora nos últimos jogos. Vitória muito importante do atual campeão, só não vem isso quem pensa que o Libertadores é estadual. Rapaz, vai curtir a vitória do Flamengo. Eu tô vendo muita gente, sabe? Pã, Pedrão, o Flamengo sofreu. Você acha que a vitória na Libertadores vai vir como? Palmeiras tava perdendo de 2x0 pro Barcelona de Guayaquil. Tudo bem, terminou 4x2, mas passou um sufoco danado no primeiro tempo. Jogou mal. No segundo tempo melhorou e meteu 4. O Flamengo venceu igual o Flamengo. Com dificuldade. Fluminense perdeu pro River Plate. É metido 5, perdeu pro River Plate fora de casa. Libertadores não é mamão com açúcar não, meu querido. Partida contra a time argentina enjoada, não adianta. Pô, vem a gente que é uma situação, reclama de tudo. Vou te falar. Vamos atualizar a tabela do grupo do Flamengo. O Flamengo segue na segunda colocação com 8 pontos. O líder ainda segue o Racing com 10 pontos. Depois a equipe do New Blance é a terceira colocada com 5 pontos. E o Alcas é o último colocado com 4 pontos. Apenas uma coisa bizarra tira a vaga do Flamengo. Se vocês têm ideia, o Flamengo precisaria perder para o Alcas no Maracanã. E o New Blance vencer por 6x0 o Racing na Argentina. Para que o Flamengo seja eliminado. Porque mesmo o New Blance vencendo a equipe do Racing, o New Blance ia a 8. Ia empatar em pontos com o Flamengo. E aí ia ter que tirar um saldo de 5 gols. Ia ter que meter 6 gols no Racing na Argentina. Uma coisa assim absurda. Não vai acontecer. Acho que é mais fácil macecar do que isso acontecer. É claro, não duvido de nada. Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas, gente, o Flamengo teria que fazer muita força para perder para o Alcas dentro de casa. Já perdeu na altitude. Mas perder dentro de casa seria realmente bem ruim. O Flamengo precisa buscar essa vitória. Tem uma chance remota ainda, né, gente? De ser ali o primeiro colocado. Caso o Racing empate e o Flamengo vença por 2x0 o Alcas, o Flamengo consegue roubar essa primeira colocação do Racing. Mas realmente ficou bem complicado. Mas, de qualquer forma, é importante o Flamengo vencer essa última partida contra o Alcas no Maracanã. Porque, mesmo sendo o segundo, o Flamengo chegaria a pontuação de 11 pontos. Com 11 pontos, você fica com a campanha melhor que alguns, né? Que passarem de fase na segunda colocação. Ou então na primeira. De repente, pode ter gente aí passando em primeiro com 10. O Flamengo passa em segundo com 11, né? Chegando na etapa das quartas de final, não tem essa história de primeiro ou segundo, né? Fica ali na questão do chaveamento. E quem tem a melhor campanha decide em casa. Então é importante essa vitória também pro Flamengo decidir em casa contra as equipes que pontuarem menos que nós, tá? Gente, o técnico da equipe do Racing, o Fernando Gago, deu uma chorada na coletiva, hein? Eu vou te contar, olha o que ele falou. No primeiro tempo, o Flamengo fez um gol no erro nosso. No segundo, tivemos mais chances de gol que eles. Dominamos. Ô, Fernando Gago, que jogo você viu, velho? Que jogo é esse que você viu que o Racing dominou o jogo contra o Flamengo? Não foi isso que eu vi, não. Eu vi o Racing bem retraído, seguro defensivamente, justamente pra não deixar o Flamengo fazer o que fez com o Vasco, né? Porque sabe que se abrisse tudo, o Flamengo ia pra cima e ia ficar fazendo gol. Então, para com essa historinha de que no mínimo o jogo foi equilibrado, né? Mas se você for olhar as finalizações dentro da área, o Flamengo tem muito mais finalizações dentro da área que a equipe do Racing. De Arrascaeta, na entrevista na Zona Mista, destacou a condição ruim do gramado no Maracanã. Fez igual a ele, também foi o Sampaoli. Sampaoli, na entrevista coletiva, desceu a marreta no gramado no Maracanã, né? Porque eu acho que foi uma pergunta que um jornalista, repórter, fez a ele sobre a questão da velocidade do Flamengo, da troca de passes do Flamengo, que tava lenta e coisa e tal, e aí ele respondeu dizendo que não tem como ele ter uma troca de passe rápida num gramado tão ruim quanto é o gramado do Maracanã. É um problema antigo, vem técnico, vai técnico, o problema do gramado do Maracanã realmente persiste. O Sampaoli tem que cobrar isso, naturalmente, em entrevista coletiva, pra que medidas sejam tomadas, né, gente? É um absurdo isso. Ah, Pedrão, mas tem dois times que jogam, porra, mas na Europa também, joga no mesmo gramado, o Milan e a Inter de Milão. E o gramado é bom. E lá deu um frio do caramba, velho. Destrói o gramado todo, não bate só o ano inteiro. Sabe? Aí eu fico, ah, mas tem muito jogo, Pedrão. Pô, bota o gramado híbrido que tem já lá no Corinthians. Ah, mas do Maracanã já é híbrido. 10%. 10% e 90% é natural. Bota híbrido logo. Eu não gosto muito de gramado sintético. Bota híbrido igual o do Corinthians. Pô, aí o técnico tem que ir lá casculhambando o gramado. De Arrascaeta, na zona mista, também destacou não ter recebido contato do técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Elokobielsa. Mas o Uruguai acredita que a não convocação, nesse momento, é o melhor para a sua recuperação. Ainda bem que ele entende isso. O De Arrascaeta, nitidamente, está bem mal fisicamente. No meu entendimento, tá, gente? Não fez um bom jogo, apesar da... O De Arrascaeta é o De Arrascaeta, né? Ele pode estar mal no jogo, do nada. Ele acha um passe. Deu um passe maravilhoso pro Gerson na jogada iniciada pelo Everton Ribeiro. O Gerson cruza, o Wesley faz o gol. Então, assim, mesmo ele não jogando tão bem, teve esse destaque do passe da enfiada de bola pro Gerson. Mas foi um péssimo jogo, no meu entendimento, do De Arrascaeta. Mal fisicamente. Tô vendo muita gente contestar o Sampaoli. Pô, tirou o De Arrascaeta, meu filho. O cara tá se arrastando em campo. Você não tá vendo isso? Tu não tá vendo que o cara não tá aguentando correr uns 90 minutos? Você não tá vendo que não é de hoje que o De Arrascaeta não completa 90 minutos em casa? Em campo ele precisa melhorar a questão física, técnica, talento, qualidade. A gente sabe que ele tem, mas tá mal fisicamente. Tem que ver isso. Entendeu? Tá voltando de lesão. Pra mim, o Pulgar foi um dos melhores do jogo. Uma coisa absurda, assim. Uma assistência, um corte, uma interceptação, um chute travado, dois desarmes. Fora os passes ali que ele acha no meio de campo, né? Às vezes tá um jogo truncado e coisa e tal. Ele sempre dá aquele passe entre linhas adversário, né? O que pega a defesa adversária de surpresa. E teve participação direta no segundo gol do Flamengo ali na jogada. Beleza? Bom, o Sampaoli, na entrevista coletiva, comentou sobre a situação do Jefferson Soteldo. Segundo a imprensa, teria sido pedido pelo técnico Sampaoli, a diretoria do Flamengo. Tá aqui o que o Sampaoli falou. Não é verdade que eu pedi a contratação de Soteldo. Vão chegar novos jogadores, mas não posso dar nomes. Respeito muito o Soteldo, que fez uma grande temporada comigo no Santos. Falou Sampaoli, portanto, negando qualquer informação que tenha pedido a contratação do ponta venezuelano. No meu entendimento, muito bom jogador, driblador, rápido, tomada de decisão bacana também. Mas o Flamengo não tenta a contratação do mesmo, segundo o próprio Sampaoli. O Sampaoli, além de detonar aí a questão do gramado, ele é doido mesmo. Ele comemorou na frente do banco do Racing o gol do Flamengo. Eu achei bem engraçado. Os argentinos, que já tem uma bronca com ele, né, pelo trabalho ruim que ele fez na seleção da Argentina. E ele foi lá e ainda berrou no ouvido dos argentinos. Gostei bastante dessa atitude do Sampaoli, porque os caras estavam cheios de marra lá, né, fazendo cera. Olha, rapaz, não tem time brasileiro, não tem, que faça cera igual o time argentino. Por isso que eu falo, é um jogo difícil, é um jogo complicado, não adianta achar que vai meter de goleada. Ah, mas o Fluminense meteu cinco, o River perdeu um jogador, foi pra cima, deixou um buraco no meio do campo. Vê lá, hein, Monumental, tomou de dois. Então não é bem assim também. Mas vamos lá, galera. Bom, Flamengo e Racing bateu o recorde de público de times brasileiros na Copa Libertadores 2022, com um público pagante de 58.867. Esse recorde foi batido. O recorde anterior era da partida entre Fluminense e River Plate, com 57.652. O Flamengo tem outros recordes aí no Top 10 da Libertadores, né, naturalmente um jogo contra o River, né, a torcida do Fluminense vai, se mobiliza. Agora, numa partida ali, é contra o Racing, também um time tradicional da Argentina, não igual ao River em relação a títulos. O Flamengo foi lá e quebrou esse recorde na Libertadores. Portanto, o clube que mais botou público na Libertadores nesse momento é o Flamengo. Estou falando de público pagante e não de público presente. Muita gente, pô, Pedrão, mas no estádio do River agora cabe não sei quantas pessoas. Tem que ver o público pagante, tá? Pelo menos é isso, é essa matéria relacionada aí a público pagante do GE.globo, beleza? Na verdade, olha só. É o recorde entre times brasileiros. Não está contando todos os times, tá? Tem que ver isso aí porque o estádio do River realmente agora cabe 80 mil. Muitas pessoas porque eles tiraram aquela pista olímpica e ampliaram a arquibancada. Inclusive teve uma tragédia de torcedor, acabou perdendo a vida lá, né? Enfim, a situação realmente horrorosa que aconteceu no estádio do River, né? Numa partida do Campeonato Argentino contra o Defensa e Justiça, né? Mas vamos lá, gente. Bom, o time do Flamengo se representa hoje por volta das 10 horas da manhã e inicia a preparação para a partida contra o Grêmio no próximo domingo às 6h30 da tarde no Maracanã. Flamengo enfrentando, voltando a enfrentar o seu ex-técnico Renato Portalupe Gaúcho, que foi vice-campeão da Libertadores com o Flamengo. Foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, 3x0 para o Atlético no Maracanã e foi vice para o Galo no Campeonato Brasileiro. Tomou de 5 do Mr. Jorge Jesus numa semida da Libertadores e espero eu que o Sampaoli também dê-lhe um sapecaiaia no Renato Gaúcho. Beleza, rapaziada? Bom, vai lembrar que hoje, para quem iniciou a partida ontem, é apenas um treinamento tranquilo, regenerativo, um treinamento mais de recuperação muscular para quem iniciou o jogo. Para quem entrou durante o jogo, ou não entrou, ou não foi relacionado, trabalho normal a ver quais serão as novidades no treino de hoje sobre Gabigol, que ficou mais uma vez fora da lista dos relacionados, apesar de ter marcado presença no Maracanã. Acho louvável isso, né, gente? O cara, porra, não vai jogar, mas mesmo assim ele vai ao estádio, faz questão de ir ao estádio, leva os amigos dele, né? Faz questão de estar ali envolvido com o grupo, né? Por isso que eu admiro tanto o Gabriel. Cara, era um jogo importantíssimo para a gente ter o Gabriel, porque o Gabriel é o maior artilheiro brasileiro da Libertadores, está entre os maiores de todos, de artilheiros da Copa do Brasil, e a gente não tinha ele. Não à toa, o Gabigol foi homenageado no gramado do Maracanã pela diretoria do Flamengo. Está aqui a foto, deixa eu mostrar, com o Marcos Braz, com o Landinho, com o Espíndio. Está aqui, ele recebendo a placa, vamos ler aqui. Diretoria do Flamengo homenageou o Gabigol. A camisa 10 é o jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Braz, Landinho e Espíndio entregaram uma placa comemorativa ao atacante. Muito bacana esse tipo de homenagem, justa homenagem ao Gabriel, que sempre honra a vestimenta do manto sagrado. Meu querido, vamos passar a informação agora do Nicolás de la Cruz, informação do TIC Sports, está aí. River Plate está decidido a não vender de la Cruz ao Flamengo, caso se classifique para as oitavas de final da Libertadores. O clube argentino não quer reforçar um concorrente direto na competição. Então, cara, eu estava sentindo que isso ia acabar acontecendo, eu realmente não gostei dessa vitória do River Plate sobre o Fluminense. Eu estava torcendo sim para o empate, porque eu não estava pensando no Fluminense. Eu estava pensando no Flamengo. Ainda tem chance do River ser eliminado, caso o River empate com o The Strongest no Morumental de Lunes. Quem avança é o The Strongest, depende lá do Sporting Cristal e Fluminense. O Sporting Cristal vencer avança o Sporting Cristal, mas de qualquer forma o River estaria eliminado. Um resultado difícil de acontecer, porque o River vai jogar sob seus domínios. Na altitude, o The Strongest até meteu 3 no River, mas no Morumental de Lunes que o River precisando da vitória, realmente é difícil imaginar que o River não vai vencer esse jogo, que vai complicar. Não vou cravar, não vem mais. Bom, é o que o Stig e o Sporting está falando, mas o Flamengo teria que soltar até uma grana a mais, caso isso aconteça, do River passar. É natural, né? Pô, se o cara vai querer vender para o Flamengo, para competir depois contra eles, né? Enfim. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, se você não se inscreve no notificação, deixa o like, tamo juntão. Saudações para o Negras.